Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, pra você que tá procurando um top fornecedor de eletrônicos e acessórios no atacado, fica nesse vídeo até o final e não esquece de me seguir pra mais dicas. Eu tô aqui na loja localizada em Brasília, que é a Superbox Distribuidora. Só que na Superbox Distribuidora você vai encontrar mais de 800 produtos no atacado. E o melhor de tudo é o preço. São todos os produtos com preços especiais. Beleza? Pra quem não conhece a Superbox, ela fica localizada aqui no finalzinho da feira dos importados, na entrada do portão 7 da feira. Beleza? Bem aqui no finalzinho mesmo, em frente àquelas horas de som pra carro. Tá bom? Pra quem não conhece ali é o portão 7 da feira. Logo mais ali está o estacionamento pago. E aqui é o setor automotivo. Beleza? Então se você quiser saber mais, fica no vídeo até o final. E já sabe, não esquece de me seguir pra mais dicas. E vamos nessa! Galera, eu tô aqui com o meu parceiro, meu chegado de todos os vídeos, o Thiago. E é Thiago? Fala, Caio. Beleza? Tem coisa... Você separou coisa boa pra gente aí hoje? Separei sim, Caio. Tá recheado de promoção hoje. Pô, bacana. Vamos lá então? Vamos lá. Galera, separei pra vocês aqui fonezinho Bluetooth com entrada de cartão de memória da marca Lemox. Ele é sem fio, viu, galera? Hoje, na promoção aí que tá lançada na Superbox, apenas R$35,00 no atacado. Galera, dá pra ganhar até 100% de lucro ou mais. É isso aí, galera. Vamos aproveitar aqui na Superbox, fonezinho Bluetooth da Lemox na promoção R$35,00. Pô, bacana. Chega comigo aqui, Caio. Separei também maquininha hoje da Automex em diversas cores. Maquininha pra cabelo e barba. Galera, na promoção R$18,50 no atacado. É isso aí, galera. Lembrando que viemos para todo o Brasil via transportadora, via correios. E é muito fácil negociar com a gente, viu, galera? Vamos deixar a descrição no vídeo e você pode estar entrando em contato com a gente. Vem comigo, Caio, que tem mais. Caiozinho, fone hoje, game, fone game hoje, todo iluminoso, Caio, com escuta, microfone. Caiozinho, lançamento hoje, apenas R$80,00 no atacado. Pô, legal. E esse já tem microfone, ele é bem, tô vendo que ele é bem acolchoado e é um produto de ótima qualidade, certo, Thiago? É isso aí, Caio. Galera, vamos aproveitar que a promoção não acaba aqui na Superbox. Mas separei para vocês também a caixinha Sensação Automex. Galera, essa caixinha, ela consegue interligar uma caixinha na outra. Qualidade muito boa de som. E o melhor de tudo é o preço. Saindo apenas hoje R$29,00 no atacado. Vamos aí, galera. Vamos aproveitar porque tá muito barato hoje. Pô, bacana. E lembrando, galera, a gente envia para todo o Brasil. Pode ser via transportadora ou via correios. E o melhor de tudo são todos os produtos com nota fiscal, tá? Nenhum produto que você vai comprar aqui com a gente. A gente não vai deixar de emitir nota fiscal, beleza? Tem mais, Thiago? Tem sim, Caio. Separei para vocês também. Vem comigo. Caiozinho, hoje, na promoção, quem estava procurando bastante, chegou, viu, galera? Tinha acabado, mas chegou a reposição de carregador veicular turbo. Galera, com duas entradas, carregamento 3.4 amperes. Lembrando, galera, essa é a marca número 1 hoje em modelos de carregadores e cabos, viu, galera? E, galera, pode pesquisar, pode fazer orçamento. Nós temos o menor preço da região. Pode procurar na 25 de Março, Shopee, Santa Efigênia. Pode procurar em qualquer outro lugar. Nosso preço é imbatível, viu, galera? A gente vai ter nos três modelos, viu? Tipo C, V8 e entrada de iPhone. É isso aí, galera. Carregador veicular hoje, 3.4 no atacado, saindo apenas R$18,00. Tem mais? Tem sim, Caio. Vem comigo. Separei aqui para vocês também carregador 2.4 da H-Rigos. Quem conhece sabe. É qualidade. Galera, preço bom hoje no atacado, apenas R$15,00 no atacado. Galera, lembrando também que a H-Rigos está sendo considerada a melhor marca de acessórios para celular do mercado, tá? Nessa parte de carregadores, de conectores e cabos, tá? Todos esses produtos são originais da H-Rigos, tá? E com garantia, beleza? E esse que já é homologado pela Anatel. Olha que maravilha. Lembrando também, todos os produtos é com nota fiscal, beleza? Tem mais, Tiaguinho? Tem sim, Caio. Vem comigo. Caiozinho. Case e arco-íris prêmio. Galera, é a prêmio, a veludada por dentro. Não é aquela que é fraca, essa daqui é a prêmio. Galerinha, hoje no atacado vou fazer a promoção. Apenas R$4,99. Deixa eu te contar, eu vou te fazer um desafio. Eu duvido você abrir e mostrar para o público aqui do canal. É agora, Caio. Vamos provar que não é conversa de vendedor. Caiozinho, casezinha prêmio. A veludada por dentro, com a qualidade muito top. Quem conhece sabe que é uma case muito boa para vender. Apenas R$4,99 no atacado. Essa está barato, tá? E fora isso também, que a capinha é a sensação do momento, né? Que a sacudão doce está vendendo demais, demais, galera. Tem mais, Tiago? Tem, Caio. Vem comigo aqui. Casezinho hoje, iPhone. Galera, vamos lançar a promoção hoje. Vamos aproveitar, vamos dando um like aí no vídeo. E qualquer dúvida, pode entrar na descrição e conversar com a gente. Galera, case iPhone da Corlisas. A gente tem hoje na promoção a partir de R$5,00 no atacado. E lembrando que essas capinhas, elas têm a mesma qualidade dessa da arco-íris, certo? É isso mesmo, Caio. Casezinha original também. A veludada por dentro. Modelo prêmio. E a qualidade é exatamente igual, Caio. Casezinha aí na promoção a partir de R$5,99. Beleza. Galera, vem aqui, ó. Mais uma promoção. Chegou a reposição hoje pra nós. Case e tampa. Diversos modelos. Modelo iPhone, modelo Samsung, modelo Motorola. Apenas R$3,50 no atacado. Galera, não é conversa de vendedor. Vamos aproveitar porque vai acabar rápido. Pô, galera, tá muito barato. Galera, e só reforçando pra você que a gente envia é pra todo o Brasil. Pode ser via transportadora, pode ser via correio. O melhor é isso. São produtos com nota fiscal. Beleza? Tem mais aí, Tiago? Caio, mais uma hoje. Casezinha borracha em diversos modelos. Vou abrir uma aqui pra vocês conhecerem um pouco mais da nossa mercadoria. Caio, case borracha personalizada. Galerinha, vende bastante essa daqui. Apenas R$3,50 no atacado. Vamos aproveitar porque tá vendendo muito. Pô, legal. Bacana. Tiaguinho, por hoje é só? Galera, por hoje é só. Lembrando, enviamos para todo o Brasil via correio, transportadora. E vamos deixar o link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vem negociar com a gente. Pô, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é que nem o Tiaguinho falou. Deixa o like e não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas. Toda semana a gente tá postando promoções aqui da Superbox, tá? São promoções especiais. Só pra galera que tá assistindo esse vídeo. Beleza? E até a próxima.